Na manhã de quinta-feira do dia 28 de junho, a ala de obstetricia do Hospital Municipal Amélio João da Silva foi interditada pelo Conselho Regional de Medicina de Rondônia. De acordo com o órgão, uma série de irregularidades foi encontrada durante a fiscalização, que vão desde a ausência de equipamentos e profissionais até a falta de estrutura física. Então, a Câmara Municipal de Vereadores criou uma comissão de Constituição e Justiça para se debater e, através de convocação, o presidente da comissão, o vereador Wander Nogueira, convocou técnicos da Secretaria de Saúde. Para poder ir para dentro do hospital, para poder investigar o porquê que está nessa situação. Hoje nós temos o raio-x que não funciona desde que nós somos vereadores. Nós temos o laboratório que não tem reagente para fazer exame. Tipo sanguínea, a pessoa chega precisando de sangue e não tem como pegar, porque não tem como fazer. Tipo, paz de sanguínea, mamógrafo, uma história, uma novela. A gente vê que o hospital agora fechou o centro obstétrico e o centro cirúrgico está fechado desde 2015, então realmente não está tendo condição nenhuma de funcionar. No Hospital Municipal de Rolim de Moura, é realizado por dia de 12 a 15 partos, sendo considerado referência na zona da mata, atendendo gestantes de várias cidades vizinhas. O secretário, doutor Jorge Tenório, foi convocado, mas não atendeu a convocação e nem esteve presente na reunião da comissão. Infelizmente, o nosso secretário, mais uma vez, desobedeceu, porque é uma convocação dessa Casa de Leis, da Comissão de Constituição e Justiça, e ele disse que não viria, falou que não teria condições de vir, desobedecendo, desatendendo e desrespeitando essa Casa de Leis. Vieram só os técnicos, nossos diretores do hospital, diretor administrativo, diretor clínico, a doutora Daniela, doutor Antônio Celi, e a Simone, do financeiro da Secretaria de Saúde, e que nos expôs toda a dificuldade, toda a problemática que nós estamos vivendo na saúde aqui no nosso município. Falaram, realmente, que o nosso município está caótico com relação à saúde, e tudo vai, vamos dizer assim, na obrigação da gestão dentro da Secretaria de Saúde para conseguir resolver esses problemas, comprando medicamento, comprando material, dando condições técnicas para que os nossos servidores, nossos médicos, possam atender toda a população, não só de Rio e de Moura, mas de todo o entorno aqui da Zona da Mata. Porque do jeito que está, deveria fechar o hospital aqui em Olhem de Moura, porque não tem nada. Eles trabalham, mais ou menos, no empirismo, tentando salvar vidas, coisa que eles já falaram, que muitas pessoas já morreram por falta de equipamento, por falta de medicamento. Segundo o conselheiro fiscal do Cremero, o local foi interditado porque há irregularidades encontradas, são consideradas graves, e por colocar em risco a saúde dos pacientes e servidores que trabalham no setor. Uma ala de cirurgia está desde 2015 sem realizar cirurgias. Nessa semana passada, quando o centro cirúrgico foi interditado, eu orientei, pedi que a doutora Daniela, como diretora técnica, fizesse um documento ao secretário de saúde para que ele comunicasse, os municípios vizinhos dos quais a gente presta atendimento, que comunicasse a eles que o nosso centro cirúrgico está fechado. Que são mais de 40% dos nascidos aqui, não são nossos, são dos municípios vizinhos. O que o secretário respondeu? Não vou avisar, não avisei e nem vou avisar. E pode mandar a gestante para cá. Então, como é que o secretário de saúde não deu condição para a gente trabalhar, fechou o centro cirúrgico e ele não toma nenhuma atitude de retaguarda, como foi feito com o raio-x? Eu já perguntei lá, o município deu alguma alternativa do raio-x? Eu tenho o nome dos pacientes que precisaram chegar em Porto Velho mal, isso aqui vai tudo no Ministério Público. Ele vai ter que responder depois no Ministério Público, porque não deu a retaguarda para a gente, não tem laboratório. Foi dito por ele que a culpa é do cremero. O Conselho Regional do Corém já notificou o município por irregularidade. O Conselho de Farmácia notificou o município por irregularidade. A Angevisa notificou o município por irregularidade. O cremero por irregularidade. Então a culpa é de todos nós, não é nada do secretário, não é nada do município. Vamos lá no centro cirúrgico, vamos lá no hospital vocês, vamos lá fazer uma vistoria detalhada para vocês verem. Se tem condições de trabalho ali, não tem. A falta de uma equipe completa dentro do centro cirúrgico também colaboram para a interdição. Estão falando de abrir o centro cirúrgico. O Célio acabou de falar que já mandou o documento para o cremero. Mas foi dito agora que não tem cervoflurano e não tem caneta de bisturi para operar o paciente. Vocês acham que o cremero vai abrir o centro cirúrgico? Vocês acham que vai abrir? Porque, de novo, está fazendo o que sempre foi feito. As coisas na última hora, sem planejamento e meia volta, não vai abrir. E mais grave ainda, nós somos responsáveis por sete municípios. Nós temos uma população de 180 mil habitantes que a gente presta assistência. Se você pegar os dados de 2016, nós fizemos 1.160 cesáreas. O ano passado, 1.270. Esse ano vai passar de 1.300. Aumentou uma média de 8 a 10% ao ano. Mas se você pegar os municípios vizinhos, aumentou a média muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, assim, não vai abrir o centro cirúrgico. Com o que foi mandado, vai passar vergonha se o cremero vier aqui. Vai fechar de novo. Dada especialidade da lista, que o Célio falou que vai pedir, naquele documento que eu entreguei aqui na Câmara, para o Aldo, naquele que eu entreguei para você, que eu entreguei para o Ministério Público, que eu entreguei para a Secretaria de Saúde, está a lista de tudo que precisa. É só olhar aquele papel. Tudo que está ali tem uma justificativa, porque foi pedido. Se alguém tiver dúvida de qualquer um daqueles itens, é só perguntar, falar por que nós pedimos. A situação do Hospital Municipal está em desacordo com a legislação do Conselho. E segundo os técnicos da Secretaria de Saúde, o secretário municipal nunca participou de uma reunião. E ainda diz que não é de sua obrigação solucionar o problema do centro cirúrgico. O que a gente está tendo mais dificuldade hoje, que eu estou vendo, é que quando nós conversamos, temos reuniões com a secretaria, ele simplesmente fala, me passa por escrito, que a gente vai ver o que vai fazer. E a gente tem feito, mandado o ofício, memorando, mas não tem resposta. Ele não responde. E recentemente a gente fez uma reunião, e nessa reunião foi estipulado o prazo de 30 dias, que se acaba agora, no final de julho, para que eles façam esse convênio. Até hoje ninguém me procurou, ninguém procurou ninguém. Então eu não sei o que vai acontecer, mas da minha parte da CCIH eu vou suspender e vou manter a suspensão. O problema da saúde, como o doutor Moratti falou, já é de conhecimento de todos. Nessa casa as pessoas procuram vocês para fazer as reclamações, todo mundo já está sabendo. Agora, na verdade, em relação especificamente do hospital, o hospital não foi e não está sendo prioridade para ninguém. Isso é claro. Não está sendo prioridade para o prefeito, não está sendo prioridade para o secretário de saúde. Haja visto que ele não está presente hoje, que era a parte mais interessante, mais importante da que hoje.